Aí ó, aquela paradinha pra passar um pretinho, dar uma conferida na carga, ver se tá tudo certo, tudo apertadinho, tudo examinado, beleza. Olha o Luiz, tá bem louco, né? Eu juntamente o Areson, esse fuscão aqui é alto pra caralho também, isso é doido, é mais alto que o Carlinho, também tá vazio, tá com mil quilos, viado só. Só dando uma retocada nas maquiagens. O Luizinho tá com uma fraquinha ali, ó, ó, não. O Luizinho é forte dentro do Grêmio. Olha o porno. Bora arrochar, né? A caminhada tá longa. Ah, ele vai ter que parar de acelerar pra mim passar. Ele tá leve, tá leve não, tá vazio, mil quilos em cima só. Eu tô com 18, 19, 19. Tá doido. Ai, descarregar amanhã. Vamos ver se carreguei amanhã. E subir de volta tão à toa, né? Quero ver se é... Não sei se eu deixo amanhã já, mas se vai arrumar, ou... Mais esse pepino ainda pra resolver. Skylon. Porvinho, ó, o porvinho ficou certinho ali, ó. Navajor. Ai, achei que eram os homens. Chegou dar um gelo no coração, meu Deus. Ei, jovem, eu quero viajar, jovem. Libera, libera que nós temos bem louco, louco, louco pra acelerar. Louco, louco. Olha. Esse painelzinho é GTzão demais. Marca 150 e a pressão é pegar 150 só na descida, né? Em linha reta, acho que não vai. Vamos lá. Carro vazio já. Graças a Deus. Deu o voo, né? Cheguei cedinho, liguei. Cheguei cedinho aqui na entrega. Cheguei, era... 4 horas da manhã, ó. Aí dormi até agora, pô. É, agora vamos botar lá pro Marcos, né? Esse retorninho já é um... É um dia ainda. O que fazer? Vê como é que tá isso aqui. Vê pra lá, Caçadinha, por favor. Por que que não liberou? Tem três faixas. Por que que não foi lá pra lá pra mim entrar? Agora partiu lá pro Pátio, tirar os paletes. Vamos ver o dia que começou ali, ó. Não deu tempo nem de arrumar a cama. Ó. Bem loucão, né? É doido, é doido, moço. É, é uma bicudinha ali, ó. É uma bicudinha. É uma bicudinha no toco. No toco. Não temos nem de arrumar a cama. Os caras nem acordaram. As caras não são nem tão boas. É, que vontade de ficar dormindo até umas 10 da manhã, assim, momento. Até esquentar a gavina. Mas não deu. É. Eu vou lá pro Pátio, lá, lá. E se não me carregar até meio dia, eu pego o motorzinho. E já era. E aí, com certeza eu vou carregar só de tarde. Ou nem vou carregar, né? Vamos ver. O que que vai ser de mim. O que que vai ser de mim, de mim. É. Bora carregar o carro, meu Deus. Deu boa. Achei que não ia nem ter carrada. Vamos lá no Mandirituba carregar mais uma madeirinha. Carregar umas tarbas. Um pino, suco do pica-pau. Feleza. Dá um pau por hora. Por vinho, por vinho. Achei que nem ia parar ali, mas parou. Oi, quebram-mola. Quase quebram-mola, daí é da boa. Tem que ir lá carregar e ir lá no piloto de novo. Mexer nesse... Nessa elétrica de novo. Ver o que que tá acontecendo. Não é louco. Vai acabar. Tô com o carro carregado já. Estou acelerando. Passar ali no moleiro pra ver se nós endireitamos essa dianteira que tá torta. E a traseira. E apertar os grampos de mola que não foi apertado. Depois lá pro março pra mais tarde acelerar. Mais tarde temos live. Olha. Carradão. Acertado aí. A gente tem um carradão que deu. Tudo madeira verde. Nossa. Deve que tá pesado pra caramba. Tô lascado. Viagem passada eu achei que tava pesada. Essa então aí. Ai. Ai. Águia coracela. Tô aqui nos molas barão. Vim aqui pra apertar os molejos. E macaquear a traseira lá. Que a traseira tá caída pra cá. Tem macaqueando a traseira aqui pra ver se ele volta normal. Um pouco. Porque os feitos de mola tão tudo certinho. Tá tudo certo. Tudo dominado. E aí. Macaquear pra ver se por nada ele chassi né. Tá meio torto. Olha as travessas. Tá indo macaquinho. A minha dianteira também tá caída pra cá. Tinha que mexer mas carregado não dá. Tem que ser vazio. Tem que ser vazio. É o joguinho ou não é? Foi doido. Ficou bem caído pra cá. Aí partiu o chassizinho do meio agora. Olha. Vamos ver se volta ou não é mal. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Tira uma água e tirar poeira. Quando mais tarde dá ali. Olha os peixão. Olha os peixão. Tira uma água. Tira uma água. Não era melhor pra lá moar pelo menos primeiro? Tá pior aí né. Ahn? Tem que fazer um modo diesel aí? Tem. Tem que fazer um modo diesel. Ahn. E aí. O que tu acha Popó? Bão né? Bão? É uma legítima gambiarra, né? É o piadinho do Marcos. É, saco. Lavou o carzaná também. Lava aí, cara. Cadê o batalho? Nossa. Barrigão. Todo mundo que entra aqui fica barrigudo aí, ó. Anos e anos. É, aí. Eu tô com medo também de ficar barrigudo. A gente já tem direito barrigudo. Ai! Vai lá, vai aí, ô. Ó, deixou as meias luzes acesas. Põe morre a bateria ou não sabe por quê? A bateria é nossa. Ah, tá testando? Garantia? Passei uma água no carro. Tirar a poeira. Passar um leitinho depois. E dá, né? Desligar o som, senão depois não pega. Vou sacar o chassi lá pra não ficar marquinhas d'água no chassi. Né, vai ver se tá aí, ó. Vai vir morar aqui agora também, né? Seca, acho que fica pior, quase. Pra não ter sabão, não vai dar boa. Aí, ó. Vai manchar tudo. Não vai dar boa. Tem me se meia por? Ah? Tchau.